Bom dia, meninos e meninas do quarto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje? Meninos, hoje nós faremos a última revisão e a última atividade avaliativa. Na semana que vem, nós já começaremos a apostila grupo 3. Então, você vai começar numa folha nova do seu caderno de revisões. Coloquem o cabeçalho e a data. Hoje é dia 22 de maio. Então, revisão do grupo 2 de ciências sociais. A primeira pergunta, o que significa cooperar? Cooperar é trabalhar junto para atingir algum objetivo. O que é a cooperação internacional? A cooperação internacional é a união de todos os países para um objetivo comum que pode ser a paz, a luta contra a miséria, pode ser para ajudar pessoas que estão sofrendo com guerras, com desastres naturais, com fome, com pandemias, no caso, que a gente está vivendo atualmente. Questão de número 3. O que é a ONU? A ONU é uma instituição. ONU significa Organização das Nações Unidas. Ela foi criada no ano de 1945, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, para que ela possa intervir em assuntos entre os países, para resolver de maneira pacífica, evitando, assim, uma possível Terceira Guerra Mundial e também sempre procurando ajudar as pessoas que mais precisam. O que é a Carta das Nações Unidas? Quando a ONU foi criada, todos os países que decidiram participar da ONU, eles assinaram um documento. Esse documento é a Carta das Nações Unidas. Neste documento, todos os países se comprometem a cooperar a favor da paz, da segurança e das relações amistosas. Quem são os refugiados? Os refugiados são pessoas que são obrigadas a sair do seu país de origem e se mudar para outro país por conta de vários motivos. Dentre eles, o principal são as guerras, ok? Mas também pode ser por religião, por fome, por miséria, por desastres naturais, dentre outros. O que é nacionalidade? Nacionalidade é um direito que todo ser humano tem de pertencer a uma nação, de pertencer a um país. Quem são os apátridas? Os apátridas são pessoas que não têm nacionalidade, que não têm na sua certidão de nascimento o país do qual elas fazem parte. O que você sabe sobre os sírios libaneses? O que nós estudamos a respeito dos sírios libaneses? Que eles vivem na Síria, um país que está em guerra. E por conta disso, os sírios libaneses têm se refugiado para vários lugares do mundo. O problema disso é que eles têm saído da Síria em botes infláveis para atravessar o oceano. E essa travessia em botes é muito perigosa. E muitos deles acabam morrendo no decorrer dessa travessia. Lembra da história do Aylan Kurdi? Aquele menininho que morreu na beira da praia enquanto o pai tentava sair da Síria num bote inflável? Você vai fazer um desenho para ilustrar a história dele. Você pode, caso você queira, pesquisar na internet todas as charges que surgiram a respeito da história do Aylan. E aquela que você mais gostar, você pode desenhar aqui. Se você tiver o vídeo da aula da Tia Letícia, dessa aula, eu também mostrei vários desenhos no vídeo. Então, você pode assistir novamente e copiar um dos desenhos. Fica a seu critério. Qual que é a importância da Acnur? Gente, a Acnur é uma instituição dentro da ONU. Ela faz parte da ONU. E ela monta acampamentos nos países que se dispõem a receber os refugiados. E esses acampamentos, eles recebem os refugiados e dão comida e alimento até que o refugiado encontre um emprego e uma casa para morar. Como o Brasil trata os refugiados? O Brasil é um país muito receptivo para os refugiados. Nós recebemos refugiados do mundo todo. Vocês assistiram vários vídeos sobre os venezuelanos, os sírios libaneses, os quenianos. O problema do Brasil ser um país aberto aos refugiados é que nós podemos ter uma superlotação do sistema de saúde, do sistema educacional. Nós podemos sofrer com desemprego, fome e miséria. E ainda tem a questão da xenofobia, que é o preconceito contra o imigrante. Vários brasileiros que não aceitam essas pessoas, que essas pessoas morem aqui e agem com violência. Meninos, a revisão acabou. Você vai copiar a revisão no caderno e vai mandar as fotos para a tia Letícia. Depois, você vai fazer a atividade avaliativa, que é essa daqui, ó, Ciências Sociais. Faça a atividade avaliativa. E assim que você terminar a atividade avaliativa, você vai enviar para a tia Letícia as fotos da revisão e da atividade avaliativa. Esse é o fim do primeiro bimestre. Na próxima aula que eu tiver com vocês, terça-feira, nós vamos dar início na apostila grupo 3. E já serão as atividades do segundo bimestre. Eu preciso que vocês me enviem, quem tiver com revisão, atividade avaliativa e exercícios do grupo 2 atrasados, tem que me enviar até terça, porque na quarta-feira eu vou lançar as médias no sistema. E daí, quem enviou vai ter nota, quem não enviou, infelizmente, vai ficar sem nota, combinado? Beijo para vocês, bons estudos e bom final de semana.